O cartão Pan Visa Platinum é cheio de benefícios. Conheça aqui quais são os pontos positivos e negativos e saiba como solicitar o seu cartão. Além das vantagens da bandeira Visa, o Pan Visa Platinum conta com outros pontos interessantes. O programa Pan Mais é excelente para quem gosta de trocar pontos por serviços e produtos. Mas se você é daqueles que amam descontos, podem aproveitar o clube de ofertas com preços exclusivos em lojas parceiras do Pan. Por ser um cartão Platinum, ele proporciona mais pontos no programa Pan Mais. Isso faz com que a sua anuidade fique um tanto quanto cara. No entanto, você pode zerá-la dependendo do valor de sua fatura. Além disso, você precisa comprovar renda mínima para ser aprovado na análise. Se precisar de um cartão adicional, terá de desembolsar um valor maior ainda. Outro ponto interessante é que você tem total autonomia pelo Webbank e aplicativo Pan. E para solicitar o seu Pan Visa Platinum, ficou mais fácil, pelo nosso site foregon.com. Você faz tudo sem sair de casa. Preencha algumas informações e aguarde o retorno do banco. Se você quiser saber mais desse e de outros produtos, é só visitar os nossos canais no YouTube, Instagram e Facebook. Porque você já sabe, né? Nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Traduzido por Quintena Coelho Obrigado.